Eu saí da farmácia agora, o negócio que eu sempre quis fazer Era fazer umas brincadeiras, né? Fazendo isca de coisas que a gente acha bem diferente E eu comprei aqui, ó, escova de dente Vou fazer umas isquinhas com essas escovas aqui E bora ver se pega peixe Bora ver o que vai dar Pau vai quebrar Acabamos de chegar na loja agora, vamos começar a brincar, a fazer a isca Antes de começar a fazer a isca de eu te mostrar o tutorial O único pedido que eu te faço é que tu deixe o teu like aqui no nosso vídeo Nosso canal é totalmente gratuito O único pedido que eu te faço, deixa o seu joinha E nos comentários fala aí o que você achou dessa brincadeira E dê ideias pra gente aí, pra gente fazer vídeos engraçados também Pra mudar um pouco o cotidiano aí pra vocês Valeu, vamos lá pro tutorial E se você não é inscrito, te inscreve no canal e ativa o sininho Valeu E aí galera, ontem não deu tempo Mas agora eu vou encostar ali na loja de material de construção E eu preciso comprar dois parafusos pra cada isca Pra colocar as garateias Vou comprar e vou mostrar pra vocês Pra gente fazer a isquinha que eu quero há bastante tempo Essa brincadeira aí, vamos ver se dá certo Chegamos aqui na loja de material de construção De casa Aqui deve ter os parafusos que eu tô precisando Comprado Os parafusos aqui pra colocar a garateia Acho que agora vai dar Bora pra loja agora Continuando aqui na saga Da isca Peguei uma garateia velha que eu não uso mais Vamos lá A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é cortar Aqui Essa parte aqui que eu não vou utilizar Bora lá Bem fácil pra cortar Cortei aqui Primeira coisa que eu tenho que fazer agora É colocar Aqui os parafusos que vai segurar As garateias Esse parafuso aqui ele entra já furando Só que pra eu iniciar ele é bom Eu fazer um furinho aqui Então vou fazer Eu vou aquecer esse arame aqui Pra introduzir ele aqui Rapaz Eu tô torcendo pra isso dar certo Porque foi um negócio que eu queria fazer há muito tempo Então vamos lá Aí ó Entra mesmo Agora eu vou colocar o pitão aqui Que eu fiz É o seguinte É o parafuso aqui Pitão pra madeira O nome dele Tá um pouco grande O que eu fiz Eu cortei aqui E fiz a volta de novo no alicate Pra ele ficar menor Não tinha menor lá Quando eu fui comprar Ele vai entrando aqui E furando Chega bem aqui Agora eu preciso colocar a garateia Tá Colocar uma menor aqui Coloquei a garateia Eu vou fechar aqui o pitão Antes de Apertar Se você quiser usar um pitão De uma isca velha Também pode Tá É só que Quis fazer a partir do zero Sem isca Sem isca nenhum Só o filé Depois o próprio pitão Vai furando Beleza Agora eu pego o pitão E já vou Rusqueando aqui Ele mesmo vai furando Aqui Botar Uma outra garateia aqui Mesmo tamanho Fechar aqui o pitão Aí 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 garoto Olha Olha aí A minha esquina Feita de escova De dente Rapaz Há muito tempo Eu queria ter feito isso Rapaz E as coisas vão evoluindo Eu tava com o Ribamar Aqui que é Meu vendedor Meu parceiro da loja E olha aqui Já houve um upgrade Nela Ó Aqui O olhinho ainda não secou Acabei arrancando ele aqui Ó Mas Vamos lá Tá aqui Chegamos no lago Vamos Começar Nossa pescaria Já já Se a gente consegue Fazer umas boas imagens Aí pra vocês Esse aqui foi o bote Que o pessoal Trouxe aí Arrastando Pra gente pescar Aqui dentro Bem legal E galera Chegou na hora Da gente fazer O teste de fogo Da minha Colgate Zinho aqui Ó Bora ver se pega peixe Acompanha aí Bora ver se pega peixe A bichinha Ó o peixe Ó o peixe Aí Pegou Escova Escova Matadora Calma 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 rapá Beijo do papai Olha aí Bichinha Aqui ó Bora escovinha Bora escovinha Mostra pra quem tu vê Escovinha Bora escovinha Aê Escovinha Se você tem escova em casa E não presta mais Já sabe o que fazer com ela Venha pegar Tucunaré Não falha Não falha Escovinha Já pegou Já pegou Não mal Caiu na água Já pegou o peixe Cá Tucuna Cá Tucuna É Esca boa Meu amigo Vem cá Vem cá Vem Olha É Calma Calma calma, calma, calma calma, rapaz, vou te soltar, muito pequeno olha aí, ó muito pequeno a escova está matando a pau quero ir para trás da escova aê, aê tucuna não contam conversa vem cá, rapaz olha só o popocão aí, ó eê popocão olha lá é o popocão charutou a escova olha lá ó charutou a escova ó eê tucuna se escovou o dente hoje, hein, cara a minha colgate olha aí olha aí beijo beijo do papai olha aqui, ó colgatezinha danado, hein pega muito é é